Não é surpresa para os pais encontrarem seus filhos pequenos interagindo com aparelhos celulares, tablets, computadores, com uma desenvoltura considerada surpreendente para eles quando tinham a mesma idade. Olhos atentos, dedos ágeis. Essa é a geração alfa, crianças que nasceram já incluídas totalmente nesse ambiente tecnológico. Presente de forma contínua na vida das crianças, a tecnologia pode se tornar uma aliada no desenvolvimento educacional. Nosso curso, além de ensinar a parte técnica, de criar jogos, de programar, ela também ajuda muito nas capacidades cognitivas, que são o raciocínio lógico, pensamento computacional, resoluções de problemas, criatividade. Então a tecnologia ajuda em áreas mais profundas, não só a parte técnica. A escola atende adolescentes de 7 a 16 anos através de cursos de programação que, além de lúdicos, oferecem um aprendizado real a partir de software e linguagem profissionais. Os cursos rápidos nós temos o de games, que é a criação de jogos em 2D, Moneycraft, são dois, um de mod e um de lua, que são programações diferentes. O YouTuber, a robótica e Roblox, que estará chegando no ano que vem. E os cursos regulares, que é a formação em si do aluno na programação. Hoje, tão importante quanto o aprendizado de uma segunda língua, como o inglês, é o conhecimento da ciência da computação, que pode oferecer às crianças e jovens oportunidades únicas num futuro próximo, como o futuro que Gabriel já sonha para ele. Sempre foi meu sonho criar um jogo, sempre me jogo, sempre joguei, desde, sei lá, 6 anos. E dentro dessa metodologia, existe uma forma diferente de estimular os alunos. Lógico, dentro da linguagem que eles entendem. Aqui a gente usa o Classcraft, que basicamente a gente cria o ambiente da sala de aula dentro de um jogo. E a gente usa essas formas mais lúdicas de estimular o aluno, mostrando, por exemplo, formas dele ganhar pontuação, que seria, por exemplo, ser positivo na aula, fazer boas perguntas, não se atrasar a organização, que é uma forma dele ganhar ponto e, a partir daí, crescer no jogo e crescer também durante as aulas.